Bom dia, galerinha. Vamos acordar, Duda. Bom dia, Dudinha. Bom dia. Olha que bonitinho, galerinha. Ela não terminou o dever de gramática. Ela deixou um bilhetinho em cima da bancada dela, dizendo que ela tem que terminar o dever. Duda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começa com alegria. Bom dia. Começa com amor. Bom dia, minha bebê. Bom dia, minha bebê. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oito e meia, filha. Tem que acordar. Vamos? Duduquita. 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 Vamos acordar? Vamos? Como é que você passou sua noite? Dudinha. Dudinha. Seu telefone despertou, não? Hein? Ela nem me dava confiança. Olha. Vamos ver como é que eu lembro hoje. Olha que sol lindo, galerinha. Acho que estou aí pra vocês. Olha. Que sol lindo. Que vista lindo. Mesmo assim, ainda não tá azulzinho, azulzinho. As montanhas, olha. As montanhas aqui do lado. Quando o céu tá bem azul, as montanhas ficam muito mais bonitas. E isso tá com um pouco de nuvem. Mas tá lindo o dia hoje no Rio de Janeiro. O sol forte. Mas bom dia, bom dia, bom dia. E vamos acordar com a Eduarda. Eduardinha. Bom dia, Eduardinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Filha. Filha, bom dia. Dudinha. Dudu. Galerinha, eu vou tentar jogar a Duda da cama. E hoje eu vou jogar a Duda da cama. Eu vou jogar a Duda da cama. E já vim falar com vocês, tá? Eu vou jogar a Duda aqui de cima. Eu vou jogar a Duda aqui de cima, galerinha. Ela tá rindo. Ela tá rindo. Eu vou jogar a Duda aqui de cima. Você é peguiçosa de mamãe? Você é peguiçosa? Oh, volta aqui. Deixa eu lá com a Thaela. Já venho falar com vocês, galerinha. Beijo. Eduarda, desce que falta cinco minutos, Eduarda. Vambora, Duda. Cara, não tem jeito. Ela não levanta de jeito nenhum. Duda. Vambora, desce. Duda, falta cinco minutos pra você ir pro balé, Duda. Todo dia você chega atrasada. Eduarda. 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 Vambora, Eduarda. Falta cinco minutos. Você também fica enrolando assim igual a Duda? Vambora, cara dela. Tô gravando tudinho pra galerinha ver a sua preguiça. Bora, Duda. Desce logo. Vambora, vamos dormir. Ih, vamos dormir. Vamos pro balé. Êêêê! Enfim, a Duda conseguiu sair da cama e ir pra aula de galé. Em sete minutos é você arrumando. Mas olha, é uma batalha pra levantar a Duda da cama, hein? Olha pra cá, Eduarda. Agora eu tô coisando a minha sapatilha. Tô amarrando a sapatilha. Duda acabou de chegar do balé. Só trocou de roupa. Está vindo fazer um trabalho da escola. Porque, gente, a gente começou ontem, só que o que a gente iria imprimir, né, pra fazer o trabalho... Deu erro. Deu quase uma hora da manhã pra poder fazer o trabalho. Tipo, saiu uma parte do trabalho que a gente iria fazer e uma parte de outro trabalho que a gente acabou imprimindo errado. A impressora não queria funcionar, deu erro. Na sua casa também, assim, toda vez que você precisa usar a impressora, ela dá erro. E quando você não precisa, ela fala... Ela não conseguia funcionar, o papai fez de tudo, ela não queria imprimir. Depois conseguimos imprimir do celular do papai. Que confusão. Fomos dormir quase uma hora da manhã fazendo esse trabalho. A Duda acabou de chegar do balé e vamos terminar o trabalho pra ela levar hoje pra escola. Que é um trabalho de geografia. Você também é assim como a Duda? Enquanto tá fazendo o dever, faz mil e uma coisas? Não adianta eu brigar, falar com ela, porque ela é assim. Ela faz o dever mexendo na borracha. Ela faz o dever brincando com a apontadora. Agora ela achou essa bola, não sei aonde. Ela faz o dever brincando com a bola. Olha o que eu tava pegando... Filma ali, olha. Eu peguei no papel mágico. Ela achou o papel mágico. Estava brincando no papel mágico. Isso foi em 2017. E eu tempo todo eu brigando com ela. Duda, concentra. Duda, concentra. Não é ela. Duda, foca. Eu... Que gracinha. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar. Nossa. Deixa a Duda terminar de estudar, porque ela já não se concentra. Sem a gente estar falando. A gente conversando, então, pior ainda. Então, deixa ela terminar o trabalho dela, que ela tem que entregar hoje e ontem. Ela ficou até uma hora da manhã fazendo esse trabalho e mais as atividades todas que ela tinha de casa. Nossa. Galerinha, uma cara de cansado, porque o dia está lindo e tá um céu azul super bonito. E eu tive que ficar fazendo trabalho em vez de poder... Vamos mostrar o céu lindo, o azul super bonito. Olha, galerinha, que céu lindo. Um azul super bonito. Mas a Duda, final de semana, não quis fazer o trabalho. Deixou pra fazer o dia antes. Ou seja, ela começou a fazer ontem e terminou hoje. A gente terminou. Tem até capa. Olha, a gente vai colar. Aqui, o que eu escrevi e uma folha intrusa. Não, mas todo o trabalho tem que colar uma folhinha em branco no final do trabalho. Olha aqui. Olha, ela teve que explicar o que que... Aí tá escrito, posso ler? Pode. E olha, explica que legal. Nós escolhemos essa reportagem ontem à noite, porque a Duda... E hoje... O que você teria que explicar do seu trabalho de geografia? Ela estudou na escola sobre astros, sobre planetas, sobre satélites. Que logo toda a escola... Calma, peraí. Aí ela teria que procurar reportagem sobre isso, que ela estudou na sala de aula. Colar a reportagem e dizer o que ela achou. Como nós não encontramos revista falando sobre isso, nós procuramos na internet. E encontramos ontem em uma revista, imprimimos. E a Duda escreveu ali embaixo o que ela achou. E hoje, de manhã cedo, assistindo o jornal Bom Dia Brasil, justamente apareceu a reportagem que a Duda escolheu para poder levar para a escola. Que é sobre o quê? Mas o que que é a reportagem que você escolheu? É sobre o novo telescópio da NASA que vai lançar para procurar planetas parecidos com a Terra. E esse telescópio vai ser lançado quando? Foi lançado. Não, foi não. Vai ser lançado hoje até a tarde. Vai ser lançado hoje. Hoje! Que legal, né? Tinha várias reportagens. A Duda escolheu essa e essa justamente saiu no jornal hoje de manhã cedo. Sim. E o que que você colocou? O que que você entendeu da reportagem? Ah, eu vou ler aqui. A NASA vai lançar seu novo telescópio para buscar novos planetas do tamanho da Terra. E ele também é capaz de identificar-se e a vida lá. Nos próximos dois anos, a missão da máquina de 337 milhões de dólares será escanear mais de 200 mil estrelas brilhantes, além do nosso sistema solar, em busca de sinais de planetas que circulam ao redor dos astros. E o primeiro telescópio foi Kepler, lançado em 2009. Mas legal que ele foi lançado no ano do meu nascimento. Pra quem não sabe, eu nasci em 2009, dia 24 de junho. Ah, aí a Duda conseguiu. Nós demoramos muito, por quê? Porque a impressora não queria imprimir de jeito nenhum, imprimiu tudo errado. Nós tivemos que refazer o trabalho hoje. Refazer em tudo. Mas além de você ter que fazer tudo, ela tinha que ler a reportagem, ela tinha que entender. Então você não pode ler uma, duas vezes só. Você tem que ler um monte de vezes e entender. Eu passei pra ela a reportagem que deu hoje de manhã, falando com outras palavras sobre também o telescópio. E dali ela tirou a conclusão dela, o que ela achava, o que que era. E graças a Deus, o trabalho dela saiu. Vale quantos pontos, Duda? Dois. Tomara que a Duda... Gente, olha o que eu fiz que eu tava louca pra mostrar pra vocês ontem. Mas a mamãe não deixou porque tava muito tarde. E vamos adiantar porque a gente já tem que ir pra escola. Tá, mas eu quero falar. Eu, como não sei muitas sabadas de cabeça, Eu, eu, é, minha amiga, a gente foi ver, eu fui ver os dois na minha amiguinha E ela foi ver os meus dois. Aí eu vi que ela tinha um papelzinho com as tabuadas. Aí eu também fiz, olha. E cada um com significado. O primeiro é plantas, o segundo é coração, o terceiro é nuvem, o quarto é chiclete, que no caso é o quinto. O quinto é de uva, o sexto é da árvore, o sétimo é um balão e o oitavo é lago. Por quê? Porque a gente não... Tipo, porque a tabuada já é muito fácil. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, não precisa saber, né? O certo é a Duda saber a tabuada de cor. Ela sabe algumas, não sabe todas. Então, ela faz aquilo ali pra ajudar ela na hora das contas. Ela não usa isso em prova, porque não pode. Ela fez isso ontem à noite, mas na hora do exercício, na aula, ela faz aquilo ali que ela fez de cabeça. Ela não fez copiando. Eu não deixei ela copiar. Ela teve que fazer de cabeça a tabuada. E é uma forma dela ir aprendendo, porque quanto mais ela copiar a tabuada, mais ela vai aprendendo a tabuada. Então, tá bom. Vamos pra você adiantar, porque daqui a pouco tomar banho vai pra escola. Sim, agora eu vou brincar e pintar. Tem 20 minutos pra isso. Eba! E, galerinha, no meu balé, a gente não fez esse exercício. A gente brincou de quebra... A gente fez quebra-cabeça. E o quebra-cabeça era um joguinho muito legal. Porque hoje é dia de quê? Do livro! Então, galerinha... Parabéns, Montero Lobato! Isso! E, galerinha, pega o livro e vai ler hoje, né? É. Já que hoje é dia do livro, tenta ler algum gibi, algum livro, qualquer coisinha. Eu sempre leio antes de dormir. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e... Um super beijo pra todos vocês que me assistem. Tchau, tchau! Até amanhã, às 8 horas da noite, que tem BBD. E, galerinha, vai lá no vídeo da prova do líder pra você votar. Sim, dá pra votar. Quem vocês querem que pague a prenda? Quem será que vai pagar a prenda? Então, tchau, tchau! Olha o abuncinho atrás. Tchau, tchau! Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!